Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 5 de novembro de 2020. Estamos trabalhando com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós continuamos aqui trabalhando com certificado digital. No vídeo anterior fizemos ali um exemplo de certificado auto-assinado. Era mais simples ali de trabalhar, fizemos ali criar um certificado e assinar o próprio certificado. Mas neste vídeo nós vamos fazer aqui o certificado assinado por uma autoridade certificadora. Para isso eu modifiquei aqui o laboratório, incluindo mais um ator, entra nesse cenário agora aqui o Charles, removi aqui a máquina de IV, até porque a IV já cada vez mais ela fica sem chance de efetuar um ataque em cima desse tipo de ambiente. E aqui o Charles é de extrema confiança da Alice e do Bob. E nesse cenário que nós vamos fazer aqui, a Alice pode assinar um documento qualquer e Bob pode conferir a assinatura. E não somente conferir a assinatura, mas ver se a chave que ele está verificando a assinatura realmente é da Alice, sendo que a confiança está através de Charles. Então, indiretamente, Charles faz a intermedia, faz a confirmação de segurança entre Alice e Bob. Nós vamos trabalhar aqui com o certificado X509, padrão ITU. Quem quiser mais detalhes sobre o certificado digital, recomendo buscar a RFC 5280, que tem a mais recente e não está obsoleta ainda. E temos aqui, então no nosso cenário, já tem as máquinas aqui, já estão prontas para a gente trabalhar. Alice e Bob que confiam na chave de Charles. E Charles vai ser nossa autoridade certificadora, ou seja, Certification Authority, ou seja, uma CA. Eu tenho aqui na máquina de Charles, já com a instalação do OpenSSL, vem um script para facilitar ali a configuração de uma autoridade certificadora. Por que um script? Porque a autoridade certificadora não assina um certificado digital e simplesmente está pronto. Geralmente a autoridade certificadora assina centenas, se não milhares de certificados digitais. E tem mais detalhes aí, tem banco de dados de certificados para ela gerenciar. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um tutorial aí bem interessante como que faz um passo a passo de uma autoridade certificadora assinar um certificado. Mas aqui o script vai facilitar para nós, até porque o nosso objetivo é o entendimento de como funciona. Então um script é o suficiente. Eu vou chamar o script aqui, ele é um shell script. Ele está salvo no barra user, bibliotecas lib, ssl, miscelânea, ca.sh. E vou colocar aqui, passar aqui a opção menos new ca. A hora que eu der um enter, ele vai dizer para eu criar um arquivo, ou colocar o nome do certificado. Aqui dá para manter tudo meio no padrão, que ele já tem uma pré-configuração. Eu teria que colocar todos esses dados aqui com comandos OpenSSL, seria muito oneroso. Então vamos usar o padrão. Aqui ele criou uma chave privada para Charles de 2048-bit CRSA. Essa chave privada está salva nesse diretório. Então ele pede para eu colocar uma chave, uma senha. Essa senha serve para proteger ali, digamos ali, é óbvio que a gente tem que proteger essa chave privada, até mesmo ela está salva no disco, até porque essa chave privada é extremamente importante. Ainda mais se esse certificado digital causar algum impacto, até mesmo financeiro, se ele for capturado ou for roubado. E se ela estiver capturada, isso aumenta a dificuldade de quem capturou essa chave. Então, colocando a senha aqui, somente quem está trabalhando diretamente com a chave vai saber acessar ela, utilizar e deixar ela capturada. Vou colocar uma senha qualquer aqui só para teste. Errei aqui, vou fazer de novo. Passou. E agora eu começo a preencher aqui o questionário. Ele vai pedir os dados da DX500, que é o formato tipo diretório. Começo pelo Distinguished Name e ali vou preenchendo o Country Name e assim por diante. Vamos colocar aqui Brasil, Paraná, digamos que o Charles está em Curitiba. A organização que ele trabalha lá, o TFPR, Curitiba. Digamos que ele trabalha lá na Cogete. O Common Name dele, vamos colocar aqui Charles mesmo, o nome dele. E-mail address Charles arroba o TFPR ponto do ponto BR. Muito bem. Challenge Password não precisa, aqui deixa o padrão. Agora aqui ele precisa, novamente. Aqui ele já tem um arquivo padrão, eu teria que fazer manualmente esse arquivo aqui, opencsl.conf, em que eu deveria determinar ali algumas regras e políticas ali de criação de certificado. Ele usa um padrão aí só para a gente compreender o básico. E aqui ele vai precisar utilizar a chave privada. Mas por que ele está pedindo a senha de novo? Porque antes ele criptografou a minha chave privada, e agora ele está pedindo a senha para eu descritografar e assinar esse certificado. Porque querendo ou não, esse certificado é um certificado auto-assinado. Então vamos lá. Vou colocar a senha que eu coloquei lá em cima. Beleza. Então aqui nós temos o certificado digital com o número serial, válido aí por 3 anos, né? De 5 de novembro de 2020 até 5 de novembro de 2023. Está aqui, ó. Paraná, Brasil, Charles. Ok. Aqui eu tenho as extensões X509. Se ele tem as extensões X509, então quer dizer que ele está na versão 3, que tem mais detalhes aqui do identificador da chave, identificador da autoridade, e dizendo se ele é uma autoridade certificadora. Muito bem. Database foi atualizado. Legal. Então nós já temos aqui, do lado de cá, a máquina de Charles. Eu vou fazer um LS aqui, e vocês vão ver que tem um diretório novo aqui chamado DemoCA. DemoCA é uma autoridade certificadora de demonstração da ULS aqui. Eu tenho vários arquivos. Esses arquivos aqui eu tenho os índexes, eu tenho o CACERT, vamos um por um aqui. CACERT é o certificado da autoridade certificadora. Esse CACERT aqui é público. O CAREC já não é mais necessário, porque ele é requisição antes de criar o CACERT. Tem o certificado dos clientes, que vão mandar para ele assinar. Eu tenho uma lista de revogação de certificados. Aqui a gente vai comentar nos próximos vídeos como funciona uma lista de revogação. O índex aqui e o serial aqui para gerar os números cereais. NewCerts, os novos certificados. E aqui o private tem a chave privada. Está aqui a chave privada. O básico necessário que a gente precisa aqui para trabalhar com o CA são dois arquivos, que é aqui a chave privada. A chave privada está criptografada ainda. A chave privada criptografada do DEMOCA. E nós precisamos aqui do CACERT. CACERT.pm é o certificado da autoridade certificadora. Como autoridade certificadora ali, ela pode ser até mesmo uma autoridade raiz. ela confia nela mesma. Até poderia ter uma autoridade certificadora de mais alto nível ou de mesmo nível ali mais ancorada. Então uma autoridade assina o certificado da outra. Mas nesse caso aqui nós temos uma autoridade raiz em que ela confia nela mesma. E ela vai fornecer esse certificado aqui para Alice e Bob. Então o Charles vai fornecer o certificado dele. Vou copiar esse certificado. para a raiz e vou enviar esse certificado para Alice. Então Alice vai receber esse certificado. Enviar para Alice. Acho que não ficou aqui o arquivo. Opa, eu esqueci de copiar. Copiei errado. Vamos fazer de novo aqui para ponto. Agora sim, já está aqui o CACERT. Então Alice vai receber e enviar para Alice CACERT.p. Então Alice recebe o certificado do Charles. Então Alice confia em Charles. Digamos que eles estão fazendo essa transferência de arquivo por um canal seguro. E o Bob também vai receber uma cópia. Então enviar para Bob. CACERT.pm. Aqui Bob vai receber o certificado de Charles. e eles podem verificar esse certificado. Podem utilizar o comando OpenCCLX509. Menos em CACERT.pm. Menos TEST. Menos NOOUT. E vejo que aqui ele consegue verificar. Olha só. Aqui é o certificado do Charles. Assinado por ele mesmo. Vale até 5 de novembro de 2023. Versão número 3. Ou seja, o número 2. O número serial está aqui. E aqui eu tenho o algoritmo RSA. E a assinatura. O algoritmo da assinatura é o SHA256 com RSA. Aqui estão mais detalhes, extensões. E aqui está a assinatura. Eu posso verificar a assinatura também. Então é só fazer aqui. Open SSL. CAFile. Coloco CACERT, CACERT. Duas vezes. Isso quer dizer aqui que verificando a assinatura digital do próprio certificado digital. Ele é um certificado auto-assinado que está ok. Esse mesmo comando eu posso executar no Bob. Aqui ele também vai conseguir verificar. Outra coisa interessante, por via das dúvidas, ele pode verificar também aqui o fingerprint lá com a autoridade certificadora. Ou ele pode também... Um outro caminho também que ele pode ver se é auto-assinado. Texte menos no out. Ao invés de texto, colocar aqui o sujeito. O subject. E o issuer. Muito bem. Então aqui nós temos um certificado auto-assinado do Charles. Isso quer dizer que Alice e Bob estão confiando em Charles. Aqui que vai ter diferente aqui. Nós temos... Vamos procurar desenhar aqui o que está acontecendo. Acho que fica mais fácil de a gente compreender. Então nós temos agora aqui... Nós temos... Alice. Bob. E aqui nós temos Charles. Nós temos os arquivos aqui. O cacert.pm. Tem uma cópia para Alice. E temos a cópia para o Bob. Ou seja, eles confiam... Eles confiam... Em Charles. E claro, o Charles aqui tem um arquivo também que é o... C aqui. A chave privada. RSA criptografada. Inclusive isso aqui é uma informação confidencial. Não pode ser da máquina de Charles. O que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos criar um certificado para Alice. Então nós vamos fazer aqui o alicerec.pem e nós vamos enviar esse arquivo aqui para Charles. Então vamos lá. Vamos lá com Alice e fazemos uma requisição de certificado. A ideia é que Alice tenha um certificado digital assinado por Charles, para que Bob possa confiar no certificado dela. Então, open SSL, gen RSA, vamos criar uma chave privada, primeiro para Alice, né? Menos alt, aliceprive.pm. 2.048 bits, uma chave RSA. Voltando ao desenho aqui, então a Alice tem também um aliceprive.pm. Essa informação aqui, confidencial. Ok. Agora geramos uma requisição de certificado. REC menos new, menos que Alice prive, menos alt, alice, REC.pm. Agora eu posso preencher os dados da Alice aqui. Então vai ser BR, Opa. BR, Paraná, Guarapova, UTF-PRGP, Digamos que Alice está aqui no curso de TSI. Nome da Alice, alice.tsi.tfpr.edu.br Só uma ilustração, não precisamos dos dados, detalhes aqui, essa requisição a gente já fez no vídeo anterior, é fácil compreender. Então, o PSSL rec, menos in, alicerec.pm, menos test, menos no alt, vejam que Alice gerou aqui uma requisição de certificado. Essa requisição de certificado, agora Alice vai enviar essa requisição para Charles assinar. Então vamos lá. Então, enviar para charles, alicerec.pm. E aqui Charles vai receber. Então aqui está Alice rec, requisição de certificado. Apenas por questão do script compreender ali um formato padrão de arquivos, eu vou ter que renomear esse arquivo aqui. Então vamos renomear Alice rec para newrec.pm. E agora nós vamos chamar o script. Barra o sr, lib, ssl, misc, ca.ch, .sign. Quando eu coloco para assinar, quer dizer que ele vai gerar um novo arquivo aqui, do newrec, vai gerar um certificado assinado por Charles. Então ele vai pedir o quê? Ele está usando a configuração padrão, e ele pede para eu fornecer a senha da chave privada do Charles, que ele vai descriptografar aquele arquivo. para pegar a chave privada RSA. Então eu coloco a mesma senha que eu coloquei lá naquele momento. Aqui ele mostra para mim como que vai ficar o certificado. Vejo que o certificado, o sujeito é Alice, e ele vai assinar aí, valendo por 365 dias, validado de um ano. Então válido até 5 de novembro de 2021. Coloca um yes, assina. Confirmar aí, vamos lá, vamos confirmar. E terminou. Está aqui o certificado. Ele imprimiu na tela o certificado, mas ele fala também que ele gerou um arquivo NewCert.pm. Então aqui está NewCert.pm. Está aqui o certificado. Se eu quiser verificar o certificado, está aqui. NewCert.pm. Muito bem. Agora a Charles vai devolver, por um canal seguro ali, vai devolver esse certificado assinado para a Alice. Então a Alice vai receber de Charles aqui. Receber. E Charles vai enviar para a Alice NewCert.pm. Eu posso renomear esse arquivo aqui só para manter o nosso padrão também. mvnewcert.pm para AliceCert.pm. E vou enviar para a Alice o certificado dela mesmo. Isso. Agora dou um Enter. E aparece aqui do lado de cá o certificado da Alice. Agora sim, agora eu tenho um certificado digital assinado por... por Charles. Posso verificar isso. Vamos colocar aqui o PSCX509. Menos em AliceCert.pm. Vamos colocar sujeito para ver quem é o dono do certificado. Menos no out. E aqui vai aparecer a Alice, que é a dona do certificado. Mas eu quero saber quem é o e-sor, quem é o emissor, ou quem assinou a autoridade certificadora. E aqui aparece Charles. São informações diferentes. Se eu tentar verificar se o certificado é auto-assinado, olha só. OpenSSL.verify.cafile.alicesert.pm com AliceCert.pm, veja que ele vai me dizer que não está errado. Você tem que fornecer ali o e-sor, não o próprio Alice. Não é um certificado auto-assinado. Então eu faço a verificação assim. OpenSSL.verify.cafile. Qual que é o arquivo da CA? O arquivo da CA é o de Charles. Então é o CA Cert. E qual que é o certificado da Alice? AliceCert.pm. Dou um Enter. Agora sim, agora eu tenho o certificado da Alice. Ok. Certo? Do lado de Bob, a gente não fez nada ainda, né? Bob está, ele só tem o arquivo do Charles. Mas digamos que Bob quer se comunicar com Alice, e para isso ele precisa ali da chave pública da Alice e confiar nessa chave pública. Por exemplo, utilizar ali o algoritmo RSA ou para troca de chaves ou para verificar uma assinatura digital. Então o que pode acontecer aqui? Vamos continuar nosso desenho até onde já está pronto. Então nós temos aqui o AliceHack, que vai resultar no AliceCert.pm, que é devolvido agora para Alice. AliceCert. Agora eu vou fazer um destaque aqui, vamos ver que aqui o Charles forneceu o CA Cert para Bob. E agora a Alice vai fornecer o certificado dela. para Bob verificar se está ok. Então veja que o Bob, ele recebeu por dois caminhos diferentes. Ele recebeu o certificado de Charles e depois ele recebeu o certificado da Alice. Então agora o Bob, ele tem pelo menos, no momento ele tem o certificado de Charles. Então ele vai receber o certificado da Alice também. Então Alice vai enviar para Bob AliceCert.pm. Dá um Enter. Aqui chegou o certificado do outro lado. Aqui o Bob tem dois certificados para trabalhar. Ele confia em Charles, mas ele não confia em Alice ainda. Ele não confia, mas isso vai mudar agora quando ele fizer o seguinte. OpenSSL, Verify, menos CA File, é o CA Cert e Alice Cert. Executou aqui a verificação, essa verificação ele faz o seguinte. A verificação pega a chave pública do certificado do Charles e verifica a assinatura digital que está no certificado da Alice. Você bateu a assinatura digital, Alice Cert.pm é ok. Ou seja, agora ele confia nos dois. Então aqui, vejo que é um caminho bem difícil aqui para a Eve interceptar, porque a Eve teria que ter dois pontos aqui para atacar. A Eve teria que atacar essa comunicação aqui e essa comunicação aqui para tentar mandar uma, digamos, fazer um ataque em cima do Bob. Mas isso é muito difícil, isso torna aí, não impossível, mas é um caminho difícil aí para a Eve conseguir interferir ali na comunicação da Alice e de Bob. Por isso que hoje a comunicação na internet é muito mais segura. Então eu posso dizer aqui que ok. Então aqui deu certo a comunicação entre Alice e de Bob e fazer um certificado digital. Ok. Bom pessoal, a explicação nesse vídeo era essa. A gente fez aqui uma autoridade certificadora. Nos próximos vídeos a gente vai ver mais detalhes, vou fazer mais alguns exemplos no decorrer dos vídeos. e também comentar um pouco mais sobre os certificados digitais. Obrigado pela atenção, até lá.